Oi rapaziada, caramba curiosidade, como é que estão? Hoje né cara, eu vou continuar aqui pra vocês E hoje também a gente vai descobrir quem que a gente vai pegar nos resultados final do time pelo time Bom, então vambora aqui que eu vou encontrar lá Deixa eu ver, acho que eu vou continuar em cima Vou botar só o da LL pra jogar no jogador no Arthur O Guarica Gol da Roma Depois da jogada muito trabalhada Olha cara, foi difícil tá A LL tá Bem difícil fazer gol 1 a 0 E é claro, vou fazer substituição Bota lá Bota lá Bota lá E Vou tirar o Tagliacic Vou botar uma encina ali de lateral Esquerda Vou testar Acabou o jogo 4 a 0 Roupa E O que eu fiz aqui? A gente continua assim os pontos de distância Do estudo colocado E olha o jeito que a gente vai dizer Vocês vão pegar ponto rápido Então Eu passei esses dois aqui rapidinho Cara Eu vou aqui então Nessa partida aqui Ganhamos 3 a 0 Ganhamos todos os jogos na fase de grupo E o olimpico de Marcelo foi eliminado praticamente no último jogo né Um jogo que vale a tudo Um jogo que vale a tudo Porto e Roma se classificaram Rostovs e Borussia Esse aqui a gente já sabia O Liverpool vai jogar a Europa League E o United Mônaco Foi o outro que ganhou todos os jogos também Rostovs e Roma E o Manchester United ganharam todos os jogos PSG e Atlético de Madrid se classificaram Aqui deu a lógica Olha Chelsea foi eliminado Pra lado Aqui A minha Classeia todos os últimos jogos A lato Mas Mesmo assim né O Chelsea foi jogar Europa League E o Real e a lato se clasificaram Aqui foi O Bayern de Monique Em Sevilha Olha só O Sevilha que seguiu entre o Azaque officio dos dois Estato empatado Nossa senhora Cara Que bosta Que aconteceu aqui Que os dois Favoritos perderam Para os Para as zebras Puta que pariu Eu lembro que eu tinha visto Uma vez o Bastão tava na liderança Do grupo Caralho E o que o Juventus passou ganhando todos os jogos Em cima do range Apoel e o Juventus foi ficar Agora nós vamos ver quem a gente não vai pegar Mas vai tá E vai ser o Apoel Nossa A gente vai tá tranquilo até a semifinal Vai ser só o jogo tranquilo Até a semifinal Agora sim Estamos de boa A chave de baixo A chave de baixo Que tá da ideia Atlético de Madrid Juventus Mônico e Bayern Borussia Maribor Porto e o Real Madrid É um jogo Um jogo muito bêto Vambora então pro próximo jogo Já então Vambora então aqui pro jogo contra Acessuoso E deixa eu ver aqui Só com esse tio aqui Tirei só o BX Cara aqui é uma coisa que eu tô esquecendo Que é de botar o nosso goleiro de volta Que porra Gol da Roma No último minuto do jogo Eu botei o Richarlison E ele fez o gol Meteu essa bombareta E humilhou o cara E bateu no sentinho 1 a 0 Roma No último lance do jogo E olha Sua flor tá lá embaixo Olha Juventus perdeu mais um jogo E se é bom A gente vê Juventus perdendo Que é importante É ver Juventus perder Agora então A gente vai ter jogo contra o Brest E olha só Quem voltou Ai fodeu Cadê o Clive Porra Clive Suf que no capeta Minha irmã Finalmente ele voltou Bem melhor do que a bosta ali Do Paulinho Paulinho fez muito gol Deixa eu dar uma olhada aqui Rapidinho aqui na filharia Do campeonato saliano Chargson tem 8 O que é que é o Clive Quem que é o maior partilheiro Porra Que ela terminou Fazer grupo com 10 gols Sacanagem né Nossa Fim Eu acho que é o Richard Com também Nossa Fim O que é o O que é o Que é o O que é o Foi apenas um período de tempo com esses equipes. Registraram o primeiro gol. E olha cara, o zanioso Mectariano não está jogando nada essa temporada. Temporada passada os dois destruíram. Nessa temporada eles estão arrumando nada. O que o Richard só arrumou com esse cara aqui agora? 12 a 0. Que golaço. Driblou um. Chegando e meteu uma cavadinha. Que golaço. Eu tinha grublado um momento naquele ali que ele entortou. 2 a 0. Bom, terminou o jogo 2 a 0. O Milan continuou a seguir na gente. Olha só os números do Mectariano Temporada. E agora ele fez um gol. O Daniolo até fez um né. Bom, aqui também não foi. Acho que eu não quero jogar o Zaniolo. É, foi né. Tinha que eu sabia que o Zaniolo fez um gol. Cara, eles não estão jogando bem essa temporada não. Tentando em centralizar o Zaniolo. Jogando o Ramiro Rodrigues para o lado. Mas o foda que eu não posso jogar o Ramiro Rodrigues para o lado. O Zaniolo. Eu vou testar assim então. Vou deixar o Zaniolo. Eu vou tirar ele. E vou botar o Under para esse próximo jogo aqui. E a gente vai querer sair de tão tímido. Oh, Brian. Quase nem ver. Mas vamos botar então para o jogo quanto ele te fala. Tchau. Tchau.